Galera, acabei de descobrir mais um aplicativo que tá pagando de dinheiro no Pix Então, antes de começar esse vídeo, eu quero que você comente aqui abaixo Romário, eu quero ganhar Pix Todo mundo que fizer esse comentário, eu vou tá colocando um coraçãozinho no seu comentário E ainda vou te mandar um salvo Que demais! Esse vídeo é um oferecimento de cuponomia A melhor maneira de você economizar nas suas compras pela internet Com cupons e cashback em até 2 mil lojas online E ainda com o programa de indique e ganho do cuponomia Você pode ganhar até 5 reais para cada amigo que você convidar para o site Funciona da seguinte maneira Você vai fazer um cadastro gratuito aqui dentro do cuponomia Vai receber um link exclusivo, assim como esse E basta você indicar esse link para os seus amigos Assim que o seu amigo completar 50 reais em compras válidas Em qualquer uma das lojas, utilizando o cupom de desconto do cuponomia Você e o seu amigo, cada um, vão ganhar 5 reais Acesse agora mesmo o primeiro link na descrição desse vídeo E venha fazer parte do cuponomia Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Para você que é novo aqui e ainda não me conhece Muito prazer, me chamo Romário E aqui nesse canal tem como objetivo ajudar pessoas a ganhar dinheiro através da internet Com as melhores oportunidades de sites e aplicativos de renda extra Então se você é novo aqui, curte esse assunto e quer ganhar dinheiro Já vai clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo Se inscreve no canal É totalmente de graça e aqui eu estou sempre trazendo o melhor conteúdo de renda extra da internet Para vocês, fechou? Galera, como eu prometi aí no começo do vídeo Descobri mais um aplicativo que está pagando através do Pix Dá para você sacar bem rápido Pois o mínimo de pagamento é baixo Eu vou mostrar para vocês aqui Você pode sacar tanto através do Pix quanto do Paypal Fica ao seu critério Mas eu recomendo que você utilize a opção de Pix E é bem simples Tudo o que você vai ter que fazer nesse aplicativo É responder pesquisas, cumprir missões Você pode também fazer algumas tarefinhas lá bem simples que tem dentro do aplicativo E se for da sua preferência Você também pode convidar os seus amigos para dentro do aplicativo Lembrando que não é obrigatório Então eu quero te mostrar todas as opções desse aplicativo no decorrer do vídeo Mas eu tenho que salientar aqui que esse aplicativo não vai te dar muito dinheiro Não vai mudar a sua vida como nenhum outro tipo de aplicativo Esses aplicativos não estão aqui para te deixar rico Ou para mudar a sua vida, para pagar suas contas É apenas para você ganhar um dinheirinho a mais no final do mês Agora se você quiser transformar o seu celular em um negócio Que você quer trabalhar através da internet de verdade Podendo ter ganhos de mil a cinco mil reais por mês Ou até mais Tem alunos faturando muito mais do que isso Aqui abaixo do vídeo, no primeiro link da descrição Vai ter uma aula 100% gratuita Te ensinando como que você pode ter esses resultados Sem você precisar aparecer Sem você precisar ficar gravando vídeos Nem nada do tipo Nem mesmo computador você vai precisar Somente o celular e uma conexão com a internet Tudo isso você consegue fazer Do conforto da sua casa Não perde tempo Acesse o primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo Assim que o vídeo acabar Então antes de te mostrar o aplicativo na prática Eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo Compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas aí no seu WhatsApp, no seu Facebook Porque tudo isso colabora com o engajamento do nosso canal E sem mais delongas Vem comigo que eu vou te mostrar Todas as funções desse aplicativo na prática Bom galera, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular Esse daqui é o aplicativo Viu Ganhou Esse é o nome do aplicativo Viu Ganhou, você encontra ele na Play Store Porém eu vou estar deixando o link aqui abaixo também Para facilitar o seu trabalho Basta você clicar e já fazer o download O primeiro passo obviamente é você fazer o download Você vai fazer o seu login aí dentro do aplicativo E vai cair dentro dessa tela aqui Qual que é o seu objetivo aqui dentro do aplicativo? Basicamente você vai coletar os pontos Que são esses diamantes aqui Você vai ver que eu tenho um diamante E você vai trocar esses diamantes por saldo Através do Pix ou do Paypal Como eu havia falado O método de pagamento Você escolhe o da sua preferência Então a primeira opção para você estar conseguindo pontos Aqui dentro do aplicativo É você responder pesquisas Aquelas famosas pesquisas remuneradas Eu sei que muita gente não gosta Muita gente diz que reprova Porém depois que você pega amanhã das pesquisas É uma ótima opção de tarefa Para você estar fazendo aqui dentro do aplicativo Você clica aqui em iniciar pesquisa Vai pedir para você desbloquear as pesquisas Completando o seu perfil Você clica aqui em começar E aqui eles vão te explicar Como é que funcionam as pesquisas O porquê das pesquisas O porquê dessas perguntas Que muita gente questiona Se isso não é nenhum tipo de roubo de dados Roubo de informações E aqui eles vão te explicar direitinho Que não tem nada a ver com isso Que é tudo totalmente seguro Essas pesquisas são feitas para empresas Então se você ler isso daqui Você vai ver que está tudo certo Que é totalmente seguro Você não precisa se preocupar Você clica aqui em concordo E aí você vai começar a responder as perguntas Eu não vou responder as perguntas aqui Porque vão aparecer algumas coisas Que são bem pessoais Então eu não quero estar expondo Nenhum tipo de informação aqui na internet Então vou clicar aqui em sair Vou voltar aqui no aplicativo Essa daqui é a primeira opção De você estar conseguindo pontos A segunda opção é você clicando aqui em emissões Tem essa opção aqui de rifle Que no momento ela não está disponível Mas a qualquer momento eles podem mudar isso daqui Então você confere isso daqui depois Clica aqui em missões E você vai ter algumas missões também O que são essas missões? Basicamente é você baixar outros aplicativos Aqui você vai ver que tem várias opções de aplicativos E você fazer missões dentro desses aplicativos Então tipo assim Você baixou aqui um desses jogos Aqui que está pedindo para você baixar Você vai passando de nível dentro do jogo Você vai ganhar diamantes aqui dentro do view Ganhou Então é dessa maneira que funciona Por exemplo, se você baixar esse primeiro aqui Esse aqui é o aplicativo Mafia City Aqui vai ter as orientações que você vai fazer Você vai instalar o jogo Abre o jogo Mafia City Você vai começar a jogar E aqui vai estar dizendo Alcançar a mansão nível 3 Você ganha 14 pontos aqui dentro do aplicativo Alcança a missão de nível 5 28 Desbloqueio 2 gatas 92 Primeira compra Grande retorno 472 Desbloqueio 4 gatas Obtenha bônus Você pode ganhar até 1142 pontos aqui dentro do aplicativo Você pode estar ganhando até 42 mil pontos Somente usando esse aplicativo de jogo aqui O Mafia City E aqui também vai ter várias e várias outras opções Para você estar baixando jogos E assim você coletando esses diamantes aqui no view ganhou Então deixa eu fechar aqui Essa daqui é a segunda maneira de você estar conseguindo pontos Aqui você pode avaliar o aplicativo Entrar em contato com o suporte E a outra maneira que você tem também é indicando seus amigos Como eu havia falado Não é obrigatório Mas você pode indicar Você vai ter aqui o código de convite O meu eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo E você vai ganhar 5 pontos Para cada vez que o seu amigo colocar o código de convite E mais 10 pontos Para toda vez que ele realizar um saque dentro do aplicativo Então é um programa de ganho bem justo Dá para você ganhar bastante pontos Se você tiver alguns amigos aí para indicar Então recomendo que vocês utilizem também esse sistema de referências aqui Porque é muito legal E outra maneira também que você pode estar conquistando alguns pontos É você clicando nesse cadeado aqui Você vai assistir um anúncio Clica aqui em liberar grátis Vai aparecer um anúncio para vocês Vocês assistem esse anúncio até o final Depois que vocês fecharem o anúncio Vai pedir para você resolver um pequeno cálculo Aqui olha só Vou fechar o anúncio Vai aparecer aqui um recap Para a gente marcar E tudo que você tem que fazer É resolver essa continha de matemática 13 mais 18 Vai dar um total aqui de 31 Clique em prosseguir Pronto Ganhei um diamante somente fazendo esse procedimento aqui Então essa daqui é mais uma maneira que você tem De ganhar os diamantes dentro do aplicativo Aqui se você clicar abaixo Nessa opçãozinha aqui do troféu Você vai ver o ranking das pessoas Que mais ganharam pontos dentro do aplicativo Olha só Essa pessoa que está em primeiro aqui Ela já ganhou mais de 11 mil pontos dentro do aplicativo E para finalizar Para você estar sacando o seu dinheiro Você clica nessa opçãozinha aqui acima da carteira Olha só Você clica aqui nessa carteira Clica em forma de pagamento Como eu havia falado Tem Pix e tem Paypal Eu recomendo que você utilize o Pix Para não ter que pagar taxa do Paypal Clica aqui no valor da retirada E aqui você vai ver Todos os valores que você tem Para retirar dentro do aplicativo Como eu havia falado Você pode sacar a partir de 100 pontos 10 centavos na sua conta Ou seja, 100 diamantes Para você conseguir 100 diamantes aqui É muito fácil Você consegue em poucos minutos Aqui fazendo as tarefas do aplicativo Então dá para sacar ainda hoje Se você baixar o aplicativo hoje Você já consegue o saque mínimo Obviamente eu sei Que o valor de 10 centavos Não vai fazer diferença na vida de ninguém Mas se vocês vierem aqui Voltar Você vai ver que você pode sacar Até 5 reais dentro do aplicativo Com 5 mil diamantes Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vocês viram Que é um aplicativo bem legal Dá para conseguir os pontos bem fácil E você consegue sacar Ainda hoje Se você se dedicar dentro do aplicativo Obviamente como eu havia falado Não vai mudar a sua vida Você não vai ficar rico Utilizando esse aplicativo Nem nada do tipo Mas é uma rendinha É isso aí Dá para você ganhar uma graninha Então espero muito Que vocês tenham gostado Deixa um comentário aqui abaixo Se você tiver sugestão de vídeos Se você tiver qualquer tipo de dúvida Eu vou responder todo mundo Nos comentários Um forte abraço a cada um de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos